Música O Exército Brasileiro desloca mais de 30 militares para a Sena Madureira. O Exército vai auxiliar na Força-Tarefa contra a criminalidade em Sena Madureira, município a 144 quilômetros de Rio Branco, no Vale do Iaco, e que nos últimos meses vem sendo assolado por uma onda de confrontos entre gangues aliciadas por traficantes. Ao menos 34 militares se deslocaram na manhã desta quinta-feira para o bairro da cidade, entre eles o Cristo Libertador, onde a troca de tiros entre grupos rivais, assassinatos e até incêndio em casas de pessoas sem envolvimento com o crime são frequentes. Os militares vão montar uma base no município e farão patrulhamento regular nas ruas e vielas da periferia. Na semana passada, uma audiência com autoridades de segurança pública e com a população local definiu algumas metas para enfrentar a violência no município e uma delas foi o auxílio do Exército Brasileiro. Música 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 Música